E aí povo, tudo bom com vocês? Eu tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo, que é testando um monte de maquiagem aleatória aqui, de novidade. E é isso, bora testar? Deixa eu mostrar o que chegou aqui pra mim. Adoro esses pacotes assim. Gente, a marca, nada mais nada menos de Eleven. Cara, eu esqueci o nome dessa atriz. Não, eu vou ter que pesquisar aqui no Instagram. É a Millie Bobby Brown? Como que eu pude esquecer o nome dela então? A marca da Millie Bobby Brown, que é o Florence by Mills. E chegaram algumas coisas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu achei a embalagem muito linda, eu amei os tons de roxo. Isso daqui é um aizinho pé, é um iPad, sabe? Pra você cuidar dos olhos. Ó como que vem. Ele tem isso aqui, que eu acho que é pra você tirar o produto. Vem com uma capinha. Ui, que delícia! E são baleias! Que fofo! Ó. Ai, que delícia! Vou colocar aqui pra ir hidratando minhas olheiras. Nossa, que delicinha! Ele é bem geladinho. E eu achei muito fofo, é uma baleinha. Ó, gente, eu amei! Muito fofo! Ai, já rasguei. Ele é um gelzinho muito gostoso, tipo um siliconinho. Tá até escorrendo de tanto gel que tem aqui. Bom, mas a gente tem mais dois produtos dela pra testar. E eu sei que agora a gente consegue comprar exclusivo no Mercado Livre, né? Não precisa mais ter que ficar importando. Você consegue comprar direto pelo Mercado Livre. Você tem que deixar de 10 a 15 minutinhos e ele vai hidratar, né? Pra todos os tipos de pele, testado dermatologicamente. E não testado em animais. Da Florence, eu também tenho um lápis marrom. É tudo pra mim, eu amo lápis marrom pros olhos. Ó, esse lapisinho, ele é ergonômico. A única coisa que eu achei estranho foi que a ponta dele não é uma ponta fina. Ele é uma ponta, tipo... Parece que alguém fez assim, ó. Sabe? Retinha. Mas eu acho que... Ah, tá. Você consegue usar, ó, ele do lado bem fininho aqui. Nossa, ele é muito pigmentado. Mal encostei na pele já. Ele é bem macio. E também temos um Lip Oil, que eu já vou passar também. Que a gente vai fazer uma make, o cara tá todo hidratado. Glow Yeah. Olha que fofa a embalagem. Hidratação é tudo, meninas. Hum, que delicinha. Tcherto. Depois, quando a gente vai fazer o olho, eu passo o lápis. Olha só o que a gente tem aqui. A Too Faced me mandou essa paletona, que é o Sunset Strip, da linha Born This Way. Tem oito sombras e ela é super pesada. Olha que coisa linda. Sério, eu sou apaixonada nessas marcas, assim, tipo Benefit, Too Faced, que capricham demais na embalagem. E os cheiros, gente, sério, vocês não têm ideia. Ai, meu Deus, que cheiro perfeito. Nossa, muito bom. É um cheiro de flor, assim. E, ó, são tons de nude, tons terrosos. E vocês viram que tá bem em alta agora. Tem muita marca lançando paleta com esses tons de volta, né? Porque na época das paletas da... Olha como já... Onde a baleia já tá? Na minha bochecha. Na época da Naked, lembra? Das Naked. Aí depois vieram as paletas coloridas e agora a gente tá voltando com essas paletas aqui. E eu já fiz o favor de meter a unha. Triste. Triste. Vamos botar aqui. Nossa, que maciez. Nossa, olha o brilho. Coisa linda. Oh, my God. Lindíssima, gente. Pô, gente, deixa eu falar um negócio. Agora meus gatos... Tem um gato aqui do vizinho? Do vizinho, não. Um gato que apareceu no condomínio, que é o Zurg. Quem acompanha lá no Instagram sabe o que é. Eu chamo ele de Zurg porque ele é um vilãozinho, né? Porque ele veio pra atacar o terror aqui. Ele apareceu aqui no condomínio e fica enchendo o saco dos outros gatos. Foi ele que expulsou o Garfinho daqui. O Garfinho voltou pra casa dele lá. E aí, agora ele fica entrando em casa, né? Aí eu tô tendo que dormir com a porta da varanda fechada. Beleza. Aí depois que ele começou a aparecer, os meus gatos ficaram se sentindo ameaçados. Pera aí, tem um gato novo aqui, um gato macho entrando em casa? Como assim? E eles começaram a fazer xixi em casa. Gente, eu nunca tive problema com isso. De gato fazer xixi fora do lugar. Sério. Era o meu terror. E agora eles estão fazendo isso. Ontem eu tava aqui fazendo uma live lá pro Instagram. A Cheilinha chegou, ficou cheirando o tapete, virou o rabinho e mijou em cima do meu tapete peludo. Agora fomos arrastar aqui a planta. Essa planta aqui, ó. Chamou de xixi embaixo. Falei, meu, que saco. Agora deu pra esses gatos ficarem mijando onde não é pra mijar. Gostaram do desabafo? Foi um desabafo. Ó, eu tirei, gente, porque eu quero fazer o resto da maquiagem. Ele dá um sensorial super geladinho. Então eu acho que pra quem tem bastante bolsa, assim, de manhã, é bem bom. Ou não só de manhã, né? Se tiver com bolsa em algum outro momento da sua vida, você usa isso aqui. Pra preparar a pálpebra, eu vou usar o corretivo da Letícia. Eu já fiz um vídeo falando desse corretivo aqui. Eu vi que muitas gostaram, muitas não gostaram. Porque, eu vou falar com vocês, eu tava achando que a cobertura dele ia ser mais pá mesmo. Eu não achei uma cobertura tão alta, porque, assim, não é pessoa que tem muita olheira. E como o nome é full cover, eu falei, pera, preciso de uma cobertura bem alta. E pra mim, olheira, ele não entregou. Mas com duas camadas, fica bom. O que me pegou nesse corretivo foi a duração, viu, gente? Depois que eu fiz aquele vídeo, eu já usei ele mais vezes, já passei o dia inteiro com ele. E a duração dele é realmente muito, muito boa. Dura o dia inteiro. Inclusive, eu vou preparar a pele só com ele hoje de novo, pra gente ver. E vou fazer com pincel. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um swatch das cores mates, pra vocês terem noção. E são, assim, muitos tons terrosos. É a paleta dos meus sonhos, porque eu amo tons terrosos. Inclusive, é a Gabriela, Gabrielinha, de anos atrás, do começo do canal, piraria com essa paleta. Então, eu lembro quando vocês ficavam reclamando, ah, a Gabi só faz make marrom. E aí, depois eu passei a fazer make colorida, a Gabi só faz make rosa. Sabe o que eu acho que as pessoas não entendem? Eu não sou uma maquiadora profissional. Inclusive, teve um comentário desses tempos aqui. Ai, faz alguma coisa diferente e tal. Gente, eu tô aqui pra testar a maquiagem. E cada pessoa tem um estilo diferente de fazer maquiagem. Tipo a Mari Maria. O estilo é tão dela, assim, que você consegue ver que foi a Mari Maria que fez aquela maquiagem. Ou que foi a Jéssica Juvens, que inclusive ela faz maquiagens maravilhosas. Jéssica. Inclusive, cadê o nosso fit, Jéssica? Vou ter que chamar ela aqui no direct. Então, gente, cada um tem seu jeito de fazer make, tá? Eu tô aqui pra testar e tudo mais, enfim. Vamos lá. Eu vou começar, gente, usando o Cocoa Glow. Que é esse marrom aqui mais quentinho. Mais neutro, na real, né? Meu pai do céu. Olha o tanto de produto que sai disso aqui. É uma paleta que solta muita sombra. E eu vou fazer assim mesmo. Mesmo. Eu vou, é... Concentrar ela aqui. Olha. Ai, que delícia. Parece café. Pigmentação, ó, Camille. Olha isso, gente. Nossa, chega até a ser prazeroso, sabe? Quando você usa uma paleta que é tão pigmentada. Eu amo isso aqui. Olha. Oh, my God. I love this. Vou limpar o pincel. Agora eu vou pegar um tom mais neutrão. Tipo esse tom de areia aqui, ó. Também. Olha o tanto que vem no pincel. Eu gosto disso. Vou até bater, porque o que eu vou fazer? Eu vou usar ele pra esfumar aqui pra dentro, ó. Nossa, o acabamento dessa sombra é incrível. Porque o esfumado dela fica muito bonito. Que linda. Oh, my God. I'm so happy. Sério. Isso aqui... Isso aqui é elite. Você vai esfumando e ela não para. Você vai ficando cada vez mais bonita. Agora o mesmo tom. Isso aqui vai ser o nude beach. Também é um tom de areia, só que um pouquinho mais claro. Gente, sai tanta sombra no pincel que eu tô tendo que batê-la aqui, porque eu não quero muito. Porque ela é bem pigmentada. E eu gosto desses produtos da Too Faced, que é uma experiência enquanto você tá se maquiando. Porque o cheiro tá subindo. Nossa, eu sou pessoa do cheiro. Gente, eu sou pessoa do cheiro. Gustavo até me zoa, porque às vezes eu chego num lugar aqui em casa, se eu sinto algum cheiro diferente, eu vou assim... Sabe? Puxei isso do meu pai. Meu pai quer assim com cheiro. O que eu achei? A pigmentação é nota mil. O acabamento é ultra profissional. Tipo assim, ó. Você consegue ver que ela tá bem pigmentada, concentrada. Aí ela vem esfumando aqui. O esfumado é fácil. É um esfumado bonito. Ela não mancha. Tá vendo? Muito, muito bonita. Com um pincel bem pequenininho, eu vou pegar esse tom aqui de café torrado e queimado. Qual que é o nome dele? Black Sand. E eu vou concentrar ele bem aqui. Você vê que ele não é um preto. Gente, meus pincéis estão todos sujos de glitter. Ódios. Ele é um marrom bem profundo, tá vendo? Ó. É um marrom mais acinzentado. E agora, gente, a minha dúvida cruel é qual desses cintilantes eu vou usar. Eu tô em dúvida entre esse, esse e esse. Deixa eu passar no dedo pra gente decidir. Poderíamos decidir juntas, né? Mas não estamos ao vivo. Olha isso. É uma mais linda que a outra. Esse aqui é tipo um furta cor. Esse é um dourado. E esse é um furta cor pro verde. Eu vou usar esse pra combinar com a minha roupa. Chama Sandy Cheeks. Ó, tá vendo? Ele tem um tom, um dourado esverdeado. Meu Deus, que coisa linda. É ultra fininho. Sabe, parece um pó de fada. Nossa, gente, achei lindíssimo e super fácil de usar. Ele vai espalhando, sabe? Fica aquele glitter mais esfumado. Que, inclusive, isso é uma das minhas dificuldades. Às vezes eu vou passar glitter e eu não consigo fazer aquela transição bonita do glitter pra sombra mate. E com esse aqui, ó. Tá vendo? Como fica natural. Vamos ver se esse lápis agora vai pegar, porque eu passei uma sombra tão escura aqui. Eu acho que ele não vai fazer muita diferença, sabe? Eu não vou passar não, gente. Eu vou passar aí embaixo. Então, primeiro a gente vai ter que fazer a nossa base aqui. E eu sei que vocês gostam dessa parte. Vamos lá. Eu vou usar os dois corretivos da LP, que eu tenho aqui. Eu vou usar o L4. Vou fazer um lado de cada vez. E eu vou usar esse pincel da Sigma, que eu tô amando usar, que é o... O Bake Kabuki F89. E ele tem... E ele encaixa muito bem, sabe? Aqui nesses pedacinhos do rosto. E aí eu vou aplicando com batidinhas mesmo. Uma batida meio arrastada. E minha pele tá cheia de pelinhas saindo. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, que a gente usou no começo do vídeo. Como eu tava com o protetor solar por baixo, Eu acho que esse gelzinho se misturou com o protetor. Gente, os cachorros daqui não ficam... Não dão um minuto. Se misturou com o protetor. E aí criou essas pelinhas. Então não misture com o protetor solar. E aí o que eu tava falando pra vocês. A cobertura do corretivo, ela fica bem melhor com o pincel. Tá? E agora onde eu quero uma cobertura um pouco mais... Mais... Branda, assim. Eu vou com a esponja. Eu gosto de concentrar a cobertura no centro do rosto. Nas extremidades, eu não gosto de muita máscara, sabe? Agora pra gente fazer um contorno, eu vou usar esse aqui da RK. Ele é bem quente. Eu nem sei qual que é a cor dele que não tá... Eu tirei a etiqueta, gente. Daí eu não passo muito, tá? Porque eu gosto de um negócio mais... Brambo. Agora eu tô com essa palavra na cabeça. Vou usar um pincel... Dual Fiber. Flatzinho. Eu ia fazer um delineado marrom, mas eu vou fazer um preto com esse daqui da Beliz. Que ele é uma caneta delineadora e também é cola de cílios. E aí, gente, eu testei jurando que não ia funcionar. Falei, como que é possível, né? Não vai dar certo. E, gente, deu certo. Até porque o estilo de cílios que eu colo é mais simples. Vocês vão ver. Ó, ele tem a pontinha bem comprida e fininha. Eu gosto bastante. E aí eu tô fazendo bastante esses delineados assim, ó. Que saem daqui. Aí eu já ligo aqui, ó. E paro no meio do olho. Como ele também é cola, eu não uso ele no canto interno, tá? Eu uso outro delineado. Pois não quero ficar com meus cantos lacrimais colando. E aí eu venho aqui com uma pontinha só de... Tipo, eu corto um terço dos cílios postiços. Cola aqui no canto. Ah, mas eu tenho que passar máscara de cílios antes. Ah, gênia. Gênia! Gênia! Vou usar uma das minhas preferidas, que é a Scandal Lashes do Boticário. Essa máscara aqui é loucura. Preciso comprar outra. Que a minha tá já seca, coitada. Cola aqui, ó. No cantinho, tá vendo? Gente, funciona e fica coladinho. É isso. Eu ainda fiz o favor de cortar errado, pelo que eu tô entendendo aqui. Mas tudo bem. Ninguém saberia se eu não tivesse falado. Aí eu venho com outra caneta delineadora. Essa daqui é a Cat da Dylos. Só pra juntar os olhos. Porque quem tem olho mais separado, essa técnica aqui é maravilhosa, gente. Além de deixar o olho maior... Olha a diferença. Você junta um pouquinho, sabe? Agora olha a diferença, gente. Esse olho aqui, ó. Só com um puxadinho até o meio. Tá vendo? Olha como ele já dá um formato mais bonito pro olho. Eu tô apaixonada nesse estilo de maquiagem. E minha pele cheia de crequinha por causa do negócio. Nossa, olha. Socorro! Misturou tudo. Eu vou fazer até com mais calma pra vocês verem. Vou usar a canetinha da Beliz, que tá 100% aprovada, ó. Cílios colados. Claro que eu não vou puxar pra arrancar, né? Mas o importante é tá com o outro. Aí, ó. Você vem aqui, faz uma perninha. Eu faço a perninha bem aqui nesse encontro final do olho. Sabe nessa junção aqui da parte de baixo pra cima? Com a mão bem leve, porque depois eu arrumo. Aí eu pego essa perninha aqui. Arrasto até o meio. Aí eu preencho. Nem sempre os dois olhos ficam iguais. Eu acabo sempre arrastando um mais que o outro. E agora eu vou dando os ajustezinhos. Máscara de cílios pra poder colar os cílios. Aí é só a gente encostar aqui e o cílio já cola, ó. Você escolhe o lugar certo. Encostou. Colou. Tá vendo? A gente faz um puxadinho no canto interno. Não mostrei pra vocês no começo do vídeo, mas eu tenho dois produtos aqui da quem disse. Vou passar esse blush. Ó, esse aqui é um trio, gente. Que ele tem um... Ó o tamanho. Quase o tamanho da minha cara. Uma bolachona que tem um delineador. Um blush, um iluminador e um contornão. Vamos de blush primeiro. Ai, que linda essa cor. O contorno eu não vou usar porque a gente já usou um corretivo, né? Eu não quero fazer um contorno mais forte que isso. E agora vamos ver esse iluminador. Aqui se ele é bem fininho. Nossa, ele é bem sutil. Assim, quase não tô vendo. Nossa, mas é bem legal pro dia a dia quando você quer uma make bem básica. Porque ele é tão sutil, gente. E é ultra fino. Nossa. Vou fazer um... Vou passar o dedo pra vocês verem. Tá vendo? É só um glow. Eu gosto disso, gente. Eu gosto porque é um ar... Dá um ar bem de naturalidade, sabe? Não fica aquela coisa muito brilhosa. É só um glowzinho. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Porque eu tô muito na vibe de maquiagem básica. Isso aqui pra mim já é, tipo, wow, too much, sabe? Eu não uso isso aqui no dia a dia pra sair. Não uso. Tô fazendo só aqui no vídeo pra vocês. Mas no dia a dia é só um delineado marrom, com esse puxado. Os cílios postiço. E isso aqui de iluminador, sabe? Nossa, pele saudável. A pele saudável da gata. Eu gostei. Tem quem goste. Tem quem não goste porque não brilha muito. Mas pra essa proposta de naturalidade, eu achei lindérrimo. Aí, falar em lindérrimo, tem o batom finérrimo. Que é um dos últimos lançamentos da Quindice Berenice. E eu tenho falado, inclusive, nas lives que eu tô fazendo lá no Instagram, que a Quindice pra mim é a mais mais em fazer batom. Porque não existe nenhum batom da Quindice que eu não ame, sabe? Eu amo os batons. A tecnologia que eles usam por trás é muito boa. Eles são muito confortáveis. E esse daqui é um batom finérrimo. Que a ideia é ser um batom bem fino. De você não sentir que tá na boca. Tem quatro tons aqui comigo. Ai, olha que lindo esse aqui, gente. Eu amo esse tom. Olha esse vermelhão que lindo, gente. Ele é um vermelho mais aberto, né? E temos este, que é o Vinho Tofina. Que é um vinho, né? Temos aqui quatro tons bem lindos. E eu não sei que cor usar. Eu acho que esse daqui dá um negócio, né? Mas... Não, eu vou usar o laranja. Porque, pô, de vermelho, eu sempre passo vermelho. O vermelho vai ficar lindo nessa maquiagem. Mas o laranja, ele vai ficar diferente. Nossa, olha a pigmentação. Então, pelo amor de Deus. Olha isso. Com uma passada. E ele é fino de verdade. Finérrimo. Ele não é fino, ele é finérrimo. O nome faz de uso ao produto. Ó, agora que o batom já se assentou, já secou na minha pele. Na minha pele, na minha boca. É... Assim, eu preciso que vocês entendam que a textura desse batom é incrível. Eu não quero nem ficar... Mas olha, ele não craquela. Ele é elástico, confortável. Você não sente que tá de batom. Eu não gosto... Eu não sou a maior fã de batom que existe. Porque eu odeio sentir o batom na minha boca. E fico pensando, será que tá saindo? Será que sei lá o quê? E esse daqui tirou completamente isso. Porque você não sente que tá de batom. Você não sente que tá de nada. Na verdade, é um conforto, assim. Parece que tem... Que tá hidratada. Sabe que você passou um hidratante na boca? E... Gente, ele é muito elástico. Tava até vendo se eu não manchei o dente. Eu não manchei. Muito elástico, muito confortável. Você não sente. Ele é lindíssimo. Essa cor aqui, apaixonada. Tô apaixonada. Ó, de todos os produtos que eu usei, temos a aprovação de todos. Esse aqui tem a ressalva de que se você misturar com um protetor solar, né? Que no caso, você não vai fazer esse protetor solar pra passar depois. Ele vai deixar um monte de crequinha na sua cara. Mas ele é uma delicinha. E ele hidrata super. O lip oil também tá aprovado. Que eu passei no começo do vídeo. Minha boca ficou muito hidratada. Vocês viram aí no final. A paleta, nota 10. O batom... Nossa senhora. Nossa senhora. Tá loucura. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau!